Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui é um formato um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas é para dar um toque aqui para você. Se você está a fim de aprender mais radiestesia, se você quer mais informação sobre radiestesia, às quintas-feiras, às 19h34, eu estou fazendo aulas abertas de radiestesia no Instagram, no meu perfil do Instagram. Então, ali você pode aprofundar o seu conhecimento sobre a radiestesia. Essas aulas, elas são ao vivo, abertas e gratuitas. Elas não ficam gravadas, então a única forma de você participar é estando presente quando elas ocorrem. Quintas-feiras, às 19h34. Eu vou deixar aqui, além da descrição que vai ter o link para o meu Instagram, eu vou deixar para vocês verem alguns trechos de uma das aulas que nós fizemos recentemente. Você vai ver que são aulas que elas têm uma qualidade muito boa de informação, tá certo? Então, caso você se interesse, é só você entrar lá no meu Instagram, nos seguir no Instagram e estar presente às 19h34, quintas-feiras. Relembrando, essas aulas não ficam gravadas e elas não aparecem em outras redes, tá bom? Então, até mais. Vamos ver aqui pedacinhos de uma aula. Procura sempre observar, seja ele qual for o modelo, quando você roda ele assim, ele mantém um bom equilíbrio. Vou aqui para o segundo, que é o cristal de quartzo. Vou aqui para o quartzo rosa. Cheguei aqui. Pouquinho imperativo. E assim, sucessivamente, eu posso ir fazendo. Movimento de ligação direto entre os dois elementos. Então, o que eu tenho? Eu tenho a informação vibratória do floral na água. Opa, aqui chegou no azul, que é um pêndulo equatorial unidade magnético. Se ela reagir aqui ao contrário também, tá? Aqui eu peguei a mesma coisa, né? Aqui está mais regulado já naquilo. Ele vai me apontar aqui. Pronto, esse daqui é o mais adequado.